Você nem vai morrer, mano. Ó, você nunca mais fala, eu quero que você feche a sua boca. Eu quero que ela nunca seja aberta. Alan, nunca na sua vida você abra essa boca, mano. Não, a senhora morreu, mano. Ó, eu quero que você nunca mais abra a boca, velho. Pra falar nada, mano. Tá? Ah, não, mano. Ah, cara, mano. Mano. Mano, sério, você não tem noção do que aconteceu, velho. O que aconteceu? Ah, mano. O que aconteceu, Alan? Fala. Não tem nada, Fala. Foi no momento em que você falou, você nem vai morrer mesmo. Plá, gente.